Música 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 Obrigada Eu não sabia que Você é muito bonita Os olhos Obrigada Lindos Onde é que você comprou esse Serenitários Me fala Mulher precisa de escola pra que? A mulher já não nasce sabendo tudo Na verdade não precisa mesmo Aliás eu acho que a peça até mostra isso Jô, que na verdade Conta a história de uma menina que é criada ingenuamente Longe das malícias Na verdade o marido dela faz isso O futuro marido, o Arnolfo Vivido pelo Oscar Magrini E ele começa Ela começa a ser criada por uma freira Pra não ter malícia E não ser traída Quer dizer, ele não ser traído Então Ela é totalmente higieno Inocente Só que essa inocência dela Faz com que ela não perceba a paixão Que ela tem por uma outra pessoa Que não é o marido Não é Que bom Essa peça Quem é a peça dela? É do mulher É uma peça do... Ah Mas tem uma adaptação? Na verdade foi adaptado pelo Laje O diretor Ele fez uma adaptação É Tem um pouco Porque o Malhar tem escola de mulheres Tem escola de maridos também, né? Tem, tem a versão Tem a versão masculina também Masculina Você tem uma coisa Um problema? O que que acontece Sempre antes Das suas estreias No teatro? Eu tenho Eu tenho alguma coisa Assim, na verdade Hoje em dia Eu já encaro isso como Uma merda Que deuses do teatro Mandam pra mim Mas assim Sempre quando eu tô próxima Uma estreia Acontece alguma coisa Fisicamente Assim, na minha primeira peça Eu Eu fui estrear Um dia antes Tinha um churrasco Na casa de um amigo Dos meus pais Tinha uns 10 anos Brincando Peguei uma bicicleta Descobri que ela tava sem freio Numa ladeira Ladeira? Exatamente Dei com a cara no chão Abri o queixo Abri dentro E no dia seguinte Era a estreia Aí lógico Acabou a peça, né? Fiz a peça toda assim Ninguém escutava O que eu falava Uma coisa horrorosa Que peça era? Era Eu acredito em Duende Era a minha primeira peça Você fazia um ventriloco? Seria ótimo Seria o tempo perfeito Ah, eu fazia uma guerreira Mas ah, não deu certo Ficou uma coisa Ficou lindo Minha mãe achou o máximo Óbvio, né? Primeira peça e tal Mas eu falava Você tinha que idade? Tinha 10 anos Mas aí não conta Eu quero saber Em outras estreias Assim, mais recentes Teve uma Nos incríveis anos 60 Que foi uma adaptação do Grease Na cena final Até então não tinha acontecido nada Pra mim Tudo bem Ainda tudo Isso era novo E aí eu entrando Na cena final No teatro No Cassio da Beck Lá no Rio Eu entrando em cena Tinha um tabladinho Eu não vi Tava escuro Antes de entrar na coxia E eu dei com a minha canela Com tudo naquele degrau Eu entrei com uma dor Mas uma dor E a cena era de emoção E eu tava com uma dor tão grande Que eu comecei a chorar Eu chorava com uma dor E minha canela ficou enorme Parecia que tava tipo um ovo E minha mãe assistindo Falando Nossa, minha filha tá progredindo Olha como ela chora em cena Minha filha tá ótima E eu chorando E eu chorando Chora me debrolhando Em lágrimas Não, é o lugar onde mais dói Ah, é E foi muito Foi bem forte Eu fiquei com inchada E fiquei umas duas semanas Até desistir O que é muito bom pra isso É você comer bastante feijão Não sei se você sabe Eu não como feijão Não como feijão Pois é Qual é o problema que você tem com feijão? Fala pra mim Tenho um problema sério com feijão Eu tinha uma empregada Quando eu era pequena Que ela me obrigava a comer feijão Porque meus pais saiam pra trabalhar A minha irmã é mais velha Ia pra escola E eu ficava em casa E depois ela me levava pra escolinha Enfim Ela não tinha nada que fazer É Então eu vou empurrar a comida nessa menina Acho que a cabeça dela era essa Aí ela fazia eu comer tudo E aí eu com raiva Essa raiva que ela me deixava De ter que comer tudo Ela Eu sabia que ela tinha um caso Com um servente do condomínio Aí Que idade você tinha? Eu tinha Ai Foi mais nove Oito É Sete, oito E já sabia que a outra dava pro servente É É É Escola de mulheres Elas sabem Tudo E aí Aí Eu sabia que ela tinha um caso Com o servente O servente era meio assim Meio maluquinho, sabe Meio perturbado Não é uma pessoa Consciente Aí Só que ela era meio fanha A Fátima Que trabalhava lá em casa Aliás A do feijão? É, a do feijão Ela era Já deu o nome dela É Ela entra em casa Não, mãe Para Mais aí Exatamente E aí Eu com raiva dela E eu sabia que na verdade Ela tinha esse caso com ele Então eu pegava o telefone Quando ela ia arrumar os quartos Falava Café Café 100 anos na estanda E ele E ele E ele aparecia Ele aparecia Ficava esperando ela E davam altas brigas dos dois E eu ficava contente com aquilo Porque Ela me obrigava a comer Hoje em dia os dois são casados Eu era um filho E eu tô traumatizada Eles são casados Deu certo Não, deu certo É Acabou que eu Tentei atrapalhar E você só não fez não Não fez não Não fez não Ai E ouvindo o Ivan Kuri Cantando feijão Feijão, feijão Mas e hoje em dia Você não tolera Nem olhar pro feijão? Não, nada Não consigo nem Se tem alguém do meu lado Eu já consigo Eu perco até o apetite É É traumático mesmo É como o Derico com banana O Derico não pode nem sentir O cheiro De banana Que ele já sai enjoado É um problema sério Mas foi na infância E você se for numa Você então Você não aceita convite Pra ir pra feijoada Nunca? Não, nunca Nem adianta Eu com doce de coco Doce de coco pra mim Aliás eu tenho um amigo Que serviram doce de coco A força pra ele Ele não queria E a dona da casa Porque tem sempre aquela coisa Ah, mas o meu Você não conhece Vai fazer de feita É O meu é diferente E Fláft Jogou no prato dele Ele olhou Pegou e disse Mas eu disse Que eu não como doce de coco Que eu não como doce de coco Que eu não quero doce E jogou Nos convidados todos Porque é uma coisa que mexe Se eu te servir por exemplo Um feijão agora O que que acontece? Ela não sabe Se eu Viu a pausa Eu não vou fazer isso Não vou fazer De jeito nenhum Alex pode trazer o feijão Mentira 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 Você com oito Nove anos Fingia que era o que? Eu criava uns personagens Teve uma vez Que eu resolvi ser cartomante Isso com oito Nove anos Pessoa tranquila Criança tranquila E aí eu comecei a me entusiasmar Comprei livros Comprei um jogo E comprei um tarô E aí eu comecei a ler A regra do tarô Só que o tarô era numerado Então assim Falava que quando dava número par Era sim Quando dava número ímpar Era não Então você pedia pra pessoa Tirar sete cartas E aí vendo o que dava Isso deu um sucesso no meu prédio Comecei a atender Eu comecei a atender em domicílio Porque foi dando certo Você cobrava? Não, não cobrava Não cobrava Por isso que minha mãe Até outro dia Ela chegou em casa Viu tipo fila Ai E brigou com você Você não tá cobrando menina? Não Teve um dia Que ela ficou bem assustada Que o porteiro parou ela Ela tava chegando do trabalho E falou Então Dona Erenice Tô sabendo que sua filha Tá atendendo Queria marcar Queria marcar um horário com ela Aí minha mãe falou Tá, claro Eu vou falar com a Monique Aí ela brigou Falei com a Monique Que isso? Já chegou até no porteiro Querendo saber da vida dele Falou que a mulher tinha saído de casa Quer saber se ela volta Mas Vem aí Você joga aí esse negócio E vai falar pra ele Cria Não aumenta isso não Deu força Deu força Aí Joguei as cartas Deu lá E deu sim Falei A mulher do Célio volta Opa Fui pra escola Passei Falei Célio Tua mulher volta Aí fui Aí tá Passaram alguns dias Aí ele voltou Aí ele me encontrou E falou Monique Minha mulher voltou Falei Viu Célio Eu comecei a me gravar Falei Eu tô te falando Que eu sei Ele falou Então Voltou Pegou as coisas E foi embora de vez Aí Depois eu desisti Mas voltou É Mas voltou Não tem Não tem do que se queixar E o Você tinha uma brincadeira Meio arriscada também Que você fazia O que que era Quando era Ah Teve também Uma Eu sempre fui muito moleca É Aí teve um dia Que a gente resolveu Ser meio trombadinha Eu e umas duas crianças Do meu condomínio Eu sacava Nada a ver Os dois estão presos? Não Não E aí A gente colocou Uma roupa Meio assim Uma outra filha E começamos esperando Alguém passar Alguém interessante Aí passou uma mulher A gente compra De supermercado Eu falei Opa Essa daí é vítima Vamos Vamos A gente começou Tia Dá um negócio É pra gente comer Tia Ô tia A gente tá morrendo De fome A mulher Nem olhou pra trás A gente sentiu Só que ela ficou Meio tensa Segurava as compras E a gente achou No máximo aquilo Aí cinco prédios Depois ela entrou Numa casa Aí a rua tava Meio pouco movimentada Falei Ah então vamos embora Vamos embora Vamos embora Aí um bocadão Pra suas casas Daqui a pouco Tô escutando Uma gritaria Não sei o que Porque eu fui tentada A ser assaltada Não sei o que Quando eu olhei A mulher apareceu Querendo chamar a polícia No meu prédio Falando que tava sendo Ameaçada Uma loucura Minha mãe chegou do trabalho Ficou arrasada Ficou chocada Falando que meu Deus Que vai ser da minha filha Não Acabou Mas chegou Não, não chamou Falou que era uma brincadeira E tal O que que aconteceu Num avião Voltando de Trancoso Ai Eu voltando com a minha irmã No trabalho Por fazer em Trancoso Eu tava apertada Querendo no banheiro Querendo fazer xixi E aí Vi que tinha uma excursão Cheio de adolescente E o banheiro Era bem depois Era longe Minha mãe falou Mônica espera aqui Quando a gente embarcar Você vai Falei Ah então tá bom Aí embarcamos Aí Ok Já podem tirar os cintos Foi o banheiro Só que sou muito desligada Com o banheiro Sempre deixo a porta Do banheiro aberta Eu nunca Eu nunca tranco Sabe Fácil alguém me pegar Muito fácil Viu que eu tô entrando no banheiro Se quiser entrar Pode entrar Obrigada Aí por acaso Isso é convite ou ameaça Entrou no banheiro E aí entrei no banheiro Lógico Esqueci de trancar E aí Graças a Deus Nessa época Era uma moda de bata A gente Mulheres usavam muito batinha Com calçadinhos Ou shortinho jeans E eu tava com uma bata Tirei as calças Joga né Sentei Tô com a batinha aqui Entra um cara Com papel e uma caneta Na mão Você poderia me dar um autógrafo Eu sentada Jô sentada Eu sentada Eu olhei pra cara Eu não sabia Não sabia o que falar Mas tô aqui Né Não O que eu faço Aí ele olhou Ninguém falou nada Ele ficou com aquela cara Meio sem entender Eu espero aqui fora Espero aqui fora E fechou Eu desesperada Saí Fixi pela metade Uma loucura Saí Tava ele Com papel e uma caneta Na mão Acho que totalmente desligado Falando Meu filho te ama Te adora Assiste seus trabalhos No autógrafo Falei Ai obrigada Sem se tocar Nada aconteceu Agora por que que você Já não aproveitou na hora Lá e deu logo o autógrafo Que era um autógrafo Assim bem Podia estar ali né Pois não Tá aqui Com o meu pipi Monique Pá E assinava E a sua Você foi fazer um trabalho Lá Em Tancro Foi uma matéria Pra uma revista E Quando você foi gravar Um comercial Pro governo Foi meu primeiro comercial Eu Era uma agência De publicidade Que eu tinha acabado De entrar Aí me convidaram Aí Deve ser a faculdade Faculdade de Publicidade E aí E aí Eu não fiz nem teste Me chamaram direto Achei o máximo Falei Ah então vou lá E era uma coisa Sobre buraco em rua Que o governo Tinha que Cuidar dos buracos Na rua Não sei o que Minha mãe trabalhava Meu pai também E quem me levou Foi minha avó E aí Fiz o comercial Você tinha que idade Menina É Sete ou oito anos Assim Novinha E aí O comercial Era um tablado A câmera ficava embaixo E a gente tinha que ficar pulando Dizer que era Ai que saco Buraco Enfim Posicionaram as câmeras De vários jeitos Foi rápido assim Aí eu falei Ok As crianças já podem brincar Vamos fazer com os adultos Aí Chamou o elenco Adulto Fizeram e tal E eu brincando com as crianças Nem sentia a hora passar É escuro já Falei Ó a gravação terminou Quando eu olhei Assim Tô vendo minha avó Saindo assim Do set de gravação Assim Tá né Entendi nada Falei Ué avó Ah me chamaram Pra participar Precisava de mais gente Deu certo Falei Ah então tá Aí a menina A gente Ó vou passar hoje No intervalo da tal novela Aí ótimo Reuni a família toda Minha mãe Falar Ai minha filha Fazer um comercial Aí do governo Uma loucura A gente chegou Foi assistir Só dava minha avó No comercial Minha avó Pulando o buraco De lado pro outro Olhando Falando Não Isso não Uma loucura E eu nem Imagina Nem passei perto Que comercial Que eu tava Eu que levei minha avó Nem apareceu Você que levou sua avó Pra gravar Agora Você foi Paquita Olha que coisinha Vamos ver uma foto Aqui por favor É Com 11 anos 11 anos 11 anos Ah Como é que foi com a Xuxa Quem Quem aprovou você Como Paquita Quem é que aprova Ah Acho que a A produção Ou a própria Acho que a produção Faz a seleção E a própria Xuxa Ela dá a palavra final E conversou Ela conversou com você Antes da Ah conversava Ah conversava Aí nessa conversa De novo De novo A minha avó Deixa eu chegar mais perto Sua avó foi Paquita E aí Ela me levando de novo Meus pais trabalhando E ela me levou E aí ela E aí tinha umas perguntas Que a Xuxa fazia Pras finalistas e tal Aí ela perguntando de língua Se é inglês Se é espanhol Aí tinha Tinha alguns desfiles Aí perguntando de família Aí falou Ah Monique Você tem namorado? E eu tinha um namoradinho Da escola Assim Tipo Bem namoradinho Só que minha mãe E meu pai Imagina Não podia nem sonhar Eu falei Meu Deus Não vou mentir pra Xuxa Eu falei Tenho E minha avó Escutando tudo Porque tinha uma sala Com todas as mães E os acompanhantes Que tava com um monitor E eu falei Tenho Ela falou Ué mas você beija na boca Eu falei Aí eu pensava na minha avó E pensava na Xuxa Deu pra quem eu minto Aí eu falei Pra qual das duas Aí eu falei Tenho Vou mentir pra Xuxa Vou mentir Vou mentir pra minha avó Depois eu explico lá a situação pra ela Aí eu falei Tenho Mas já com essa idade Já tem muito tempo Eu falei De novo Vou ao Xuxa Eu falei Já tem muito tempo Muito tempo E aí Você tinha que idade mesmo? Onze Onze E aí Enfim Depois ela até perguntando E aí eu já tava preocupada no final Depois que terminaram os testes O que que eu ia falar pra minha avó Eu não tava nem preocupada mais Se eu ia passar ou se eu não ia passar mais no teste O que que eu ia falar pra minha avó Pra minha avó falar pra minha mãe Aí eu falei Vou então O negócio é o seguinte Aquelas perguntas que me fizeram Eu já sabia que iam ser feitas E a produção avisou a gente Que a gente tinha que falar Que tinha que namorando Ou tinha um namorado Porque Ia mostrar que éramos mais maduras Que a gente já tinha um relacionamento e tal Onze anos? Onze anos E aí Colou Minha avó falou Não lógico Imagina Namorado mesmo Só aos quinze Eu falei Claro E sua avó falou Eu comecei aos nove Então tudo bem Não tem problema E também eu soube Que você Colava na escola Olha só Ai Eu cresci Escutando a minha mãe falar Quem não cola Não sai da escola Sua mãe Minha mãe Minha mãe Como é o nome da sua mãe? Erenice Erenice Que vergonha Você quando dava esse conselho Jamais imaginava Que ela estaria aqui Revelando isso Na televisão E aí Quem não cola Não sai da escola Então eu tinha esse álibi Se desse alguma coisa errada Se chamar a minha mãe Minha mãe já sabe Então Tá tudo certo Claro E ainda? E aí Numa prova Acho que eu estava na quarta série Uma prova de ciências Era no primeiro No primeiro horário Fizemos a prova Eu com a minha colinha Lógico Fui lá Tudo certo Tudo que caiu na prova Estava na minha cola Uma loucura Tudo certo Todo mundo E aí Sabia tal questão? Falei sabia Sabia tal questão Sabia Mostrava Me gabava da minha cola Só que isso foi Mostrava 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 Eu sabia Sabia Olha aqui Tudo certo E aí Isso foi no primeiro tempo E aí no segundo Terceiro Na aula final O ventilador de teto A cola já estava Já tinha esquecido Chuta para um lado Vai caindo Caiu perto da mesa dela E ela viu Pegou Dentificou na hora Viu que era uma cola E aí perguntou Ô turma Eu quero saber De quem é esse papel? Só tinha gente bacana Na minha turma E todo mundo É de Monique A turma inteira Isso é gente bacana? É Eu sou Só amigo Só tinha amigo É de Monique Todos E aí Ela falou Monique Na minha mesa Agora E aí eu comecei A ficar em pânico Eu falei Meu Deus O que eu vou falar Para a minha professora Que não dá para assumir Não dá para assumir É uma cola E aí eu falei O que eu falo O que eu falo E eu tinha dez passos Para pensar Aí eu cheguei na mesa dela Ela falou O que é isso? Eu falei Professora É o seguinte Eu estudo em pedacinho Eu estudo E jogo fora Eu estudo Gravo E jogo fora Esse Eu gravei E não joguei fora Mas me dá isso aqui Que eu jogo agora Joguei Você é maravilhosa A Monique está na peça Escola de Mulheres Até 25 de setembro Sextas e sábados Às 21 horas E domingo Às 20 horas No teatro Dos grandes atores No Rio de Janeiro Deixa eu só Deixa eu só contar Uma história que aconteceu Na escola de mulheres Claro que sim Mas deixa eu só Acabar de falar Do agradecimento aqui Que eu sempre faço Que é um agradecimento À Transamérica Prime É isso? É isso Agora conta O que que aconteceu? Aí o Oscar vai me matar Mas vamos lá Quem vai te matar? Oscar Magrini O Magrini fala Na nossa turnê Acho que foi em Recife Tem uma hora Na cena que ele entra Com um capuz Que a minha personagem Não pode reconhecer Que é ele Que tá com o enamorado Ali Uma cena romântica Só que o Oscar Ele sempre acha Que eu tenho que me assustar Nessa cena Ele acha que eu não faço bem Nessa hora Ele acha que eu tenho que fazer Eu tenho que levar um susto Só que no meu pensamento Ela tá mais confusa Com a situação Do que O que é surpresa Ok Toda vez que a gente vai fazer O espetáculo Que ele chega com o capuz Ele fica Se assusta Se assusta Se assusta Pra eu poder me assustar Aí Nesse dia Em Recife Eu já falei Aí Lá veio o Oscar Que se assusta Aí vem ele Se assusta Se assusta Quando ele tirou Jô Tinha uma meleca Grudada De um lado Até o outro Parece um piercing Meleca piercing É Eu fiquei chocada Porque eu fiquei olhando Falei Meu Deus O que eu falo Quando eu esqueci o texto Na hora Nesse dia Foi realmente um susto Desculpa Jogava Não deu pra falar Hoje foi legal Que maravilha Ela revela tudo Ela é um perigo Meu amor Muito obrigado Parabéns Você é uma beijota Também Também amei Jô Pra mim É uma realização pessoal E profissional Tá aqui no seu programa Imagina Pra mim É que é o que eu vou ser aqui Daqui a pouco A gente volta Monique E aí E aí